Vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que fez por ti, o Senhor, na sua misericórdia. Como é bom sair e depois voltar para o lar, contando e trazendo para a minha família as bênçãos que recebi durante o dia, Senhor. Que mesmo cansado por causa do trabalho, eu saiba sorrir e ser amável com quem me espera ver chegar. Que eu retorne para casa anunciando o que fez por mim o Senhor. Amém. Amém.